Vanderlei, é isso mesmo, tá? Hoje nós estamos celebrando uma parceria com o Corpo de Bompeiros de Patos e Minas e o objetivo dessa parceria é realizar treinamentos voltados para primeiros socorros e também para simulações de incêndio. Então, nesta quinta-feira, dia 11 e também amanhã, dia 12, nós estaremos treinando um processo de treinamento com os servidores da saúde e esse treinamento, o Vanderlei, ele visa capacitar os profissionais para lidar com situações de emergência. A linha de frente da saúde sempre vai ser o pronto-socorro, porque é a porta aberta para atendimento da população e é necessário que todos os profissionais estejam revisando a sua capacitação para, numa situação de emergência, eles saberem como agir. Então, essa parceria, ela é uma relação de, os dois ganham, porque o Corpo de Bombeiros, ele ganha, né, promovendo o seu trabalho e ajudando a prevenir acidentes e os servidores da saúde, eles ficam mais capacitados, né, para poder lidar com essas situações. E eu quero chamar a atenção aqui, Vanderlei, para o dia 17 de julho, tá? Na próxima quarta-feira, o Corpo de Bombeiros irá realizar uma simulação de incêndio no pronto-atendimento, tá? Essa simulação, ela visa garantir para todos os profissionais a tranquilidade para saber como agir numa situação dessas, né? E a gente pede que essa informação, ela chegue a toda a população laguense para que ninguém se assuste, né? O nosso receio é que as pessoas vejam o caminhão de bombeiro, vejam, às vezes, as pessoas saindo do pronto-atendimento, fiquem preocupadas, mas é só uma simulação, né, para garantir a capacitação dos servidores. Obrigado, Tiago, pelas informações. Então, em primeiro momento, acontece a palestra que está sendo realizada nesse momento aqui no salão do dispensário, com o Tenente Pedro, do Corpo de Bombeiros, depois tem a simulação e, com isso, deixar esse pessoal que trabalha com mais capacidade de realizar os atendimentos, né? E aí, Vanderlei, a gente sabe que nos países desenvolvidos, né, nos Estados Unidos, é muito comum treinamento de incêndio em escolas, hospitais. Aqui no Brasil, a gente não tem tanta essa cultura, né, mas eu quero, mais uma vez, alertar a população que na próxima quarta-feira, dia 17 de maio, nós teremos uma simulação de incêndio. Ninguém precisa ficar assustado, né, nem apavorado, porque é só uma simulação, uma capacitação. Tá bom, obrigado, Tiago.